Música Já coloquei, ó Tá firme Já tá identificado o retorno de amarelo Duas fases de circuito, optor e tomada da cor vermelha Um neutro E aqui já sei que é ventilador Aqui eu vou com o aproveitador instalado aqui, ó Olha, ó Está pronto, ó Reverso, desaustor, ó Branco e branco Retorno Neutro Agora eu vou colocar as passes Olha, ó, vou ligar aqui, ó Olha, tá pronto, ó Tá pronto, ó Viva, 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 viva viva Legenda Adriana Zanotto